Chegamos ao Porto hoje, agora à tarde, estamos percorrendo aqui o caminho. Cheguei ao início do caminho português, que é do Porto até Santiago de Compostela. É um caminho fácil, porque é um caminho de 220 quilômetros, é basicamente São Paulo, Campos do Jordão, não mais que isso. Então, logo na chegada deparamos aqui com a muralha da cidade, a muralha antiga, onde eles faziam o controle das pessoas que chegavam, as embarcações que chegavam adentrando aqui o Porto. Era a fortaleza onde, obviamente, controlava o movimento de comércio e o movimento de... em caso de invasão. Então, eles tinham o controle absoluto da situação, porque os portugueses foram os grandes navegadores da humanidade, todos sabemos isso. Então, navegar é preciso, vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Para Ribeira, só descer aqui, a esquerda. Só que se capotar aqui, vem chegar lá, rola. Se rolar... Já contou as escadas todas. Oi? Já contou as escadas todas. Ah, não vou contar não. É bonito, por aí, vai. Não precisa contar não, acho que é só... É. Olha, já contei estas, só estão em bolhões, até lá abaixo. Eu vou começar daqui então, vou começar não. Partiu. Aqui é, aqui é, até o São Paulo, tem. Vamos lá. Já moramos aqui há muitos anos. É. Quanto tempo? Eu? Há 51 anos. Há 52? Ah, nasceu aqui então. Eu vim para aqui, não sei, tenho 86 vagilões. Há 52 anos que eu moro aqui. Ah, é? E é bom aqui o Porto, né? Eu vim... Ah, muito bom, até não é. Essa é a minha quarta vez aqui no Porto, sempre... Aqui é. Cada vez é inesquecível. É lindíssimo, não é? É lindíssimo. Olha, tem de tudo, como na farmácia. É. É. Tem de tudo. Mas aqui o Porto é muito bonito. E o prato típico é a francesinha, para quando a gente comer, não é? É francesinha. A francesinha. É, 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 tripas à moda do Porto. Tripas à moda do Porto. É, 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 é cozida à portuguesa. Cozida à portuguesa. É, 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 da maneira que a carteira anda. Aqui é. Ah, a carteira anda. Claro, da maneira que a carteira anda. Essa carteira estiver recheada. Você vai para lugares melhores. A nossa terra, e a sé, nosso altar, a tardinha, o sol, o puro. E o amor vinha a chegar. Era o nada e era o tudo da minha alma tão singela. Não disse adeus aos amigos. Não disse adeus aos amigos que eu via dessa janela. Vi ao rio, vi à serra, vi à ponte, a nossa terra. Vi à sé, o nosso altar, e à tardinha, o sol, o puro. E o amor vinha a chegar. Está gravado? Sim. Está gravado? Tirou umas encurrilhas. Tirou umas encurrilhas. Fotografia, fiquei sem encurrilhas. Essa aqui é a famosa Ribeira. É o ponto de encontro de todo mundo. Fala de tarde, o happy hour com a mão solta aqui, pegar as embarcações e fazer os passeios. O pessoal anda de bike direto aqui também. Footing em todos os bares e restaurantes possíveis, lojas de souvenirs. E aqui também o pessoal começa o caminho. Na verdade, o caminho, ele segue pela Ribeira até o mar e faz o caminho pelo oceano, pela costa. Que é a maneira mais fácil também de seguir o caminho. Depois, lá em cima na Galícia, eles entram na Galícia, subindo as montanhas. Que é um caminho rápido, um caminho de duzentos e poucos quilômetros. O pessoal leva no máximo dez dias e faz esse trajeto. Bem confortável, bem sossegado. Não é tão puxado como o caminho francês, a rota jacobéia, a rota do norte da França, da Espanha, a rota norte da Espanha. Agora vamos dar mais um giro aqui pela Ribeira, todo mundo embarcando. Olha lá, um passeio à tarde, o pessoal está movendo, vindo do porto, do porto, na beira da Ribeira, do rio Douro. Aqui é o rio Douro. É uma coisa que eu aprecio muito aqui, toda vez que eu venho aqui, não posso deixar de comer, que é um prato bem típico deles aqui, que é a francesinha. É muito simples, é um pão, um pão puma, com carne no meio, presunto. Aqui, ó, vou mostrar aqui a textura. É linguiça, presunto, pão, o ovo. Em cima não deve ter páprica, molho de páprica. Vamos ver aqui. Deve ter essa pedaça, eu sei que é meio feio, mas vamos lá. Hum! Hum! Hum!